Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós. É hoje, aqui na Câmara de Juquitiba, nessa terça-feira, dia 5, a sessão mais importante do ano. O destino político do ex-prefeito Francisco Júnior vai ser decidido hoje, a partir das 19 horas, aqui na Câmara de Juquitiba. O destino político do ex-prefeito Francisco Júnior está na mão dos 11 vereadores de Juquitiba. Se vão ser a favor ou contra o parecer do Tribunal de Contas. É hoje que o destino político do ex-prefeito Francisco Júnior vai ser resolvido aqui na Câmara de Juquitiba. O ex-prefeito Francisco Júnior pode ficar até 2025 inelegível. O ex-prefeito Francisco Júnior pode ficar inelegível 8 anos com o resultado de hoje, a partir das 19 horas, aqui na Câmara de Juquitiba. O ex-prefeito Francisco Júnior está na Câmara de Juquitiba.